Olá, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Renata e espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. E hoje eu vou falar sobre a síndrome da fadiga crônica e a artrite hematóide. A gente sabe que a artrite hematóide, ela causa uma fadiga muito intensa, então hoje eu vou falar a respeito um pouquinho mais, tá bom? Ó, já começa deixando o like pra você não se esquecer, comentar bastante aqui no vídeo, que me ajuda muito, e se inscreva se você não é inscrito aqui no canal, tá bom? A síndrome da fadiga crônica, gente, ela é uma condição de diagnóstico clínico, cujo principal sintoma é a presença da fadiga, ou seja, aquele cansaço intenso que pode piorar com alguma atividade física ou até mesmo atividade mental. Ela não melhora com o repouso, tá? Ou seja, a pessoa se sente persistentemente cansada, sem uma causa aparente, independente de quantidade de repouso que ela possa fazer ou realizar. Embora na maioria dos casos a causa seja desconhecida, alguns fatores estressantes orgânicos, ou seja, infecções ou psicológicos, pode acabar desencandeando o início dos sintomas. O tratamento deve ser direcionado para um melhor controle dos sintomas e muitas pessoas podem se recuperar aí dessa fadiga crônica com o passar do tempo. O principal sintoma dela, ou seja, o principal sintoma dela é outros sintomas importantes, que são a dificuldade com a memória ou a concentração, dor de garganta, presença de gânglios, que é aquela íngua dolorosa no pescoço, nas axilas, dores musculares e também nas juntas, dor de cabeça, sono não reparador. O termo síndrome se refere a um conjunto, gente, de sinais até mesmo sintoma. Logo, inúmeros ou outros podem estar presentes, como até aquela dor abdominal, a dor no peito, uma tosse crônica, diarreia, tonturas, a boca fica seca, náusea, a pessoa fica irritada, tem uma depressão, transtornos de ansiedade, formigamento, o olho fica seco, além da perda ou até mesmo o ganho de peso. A evolução dessa síndrome, dessa fadiga, ela é variável. Após atingir aquele pico intenso, os sintomas podem permanecer estável e diminuir com o passar do tempo, havendo até a possibilidade de períodos de melhora e piora. Algumas pessoas podem se recuperar completamente. A fadiga pode ser um sintoma muito comum a diversas outras doenças, como infecções, distúrbios endócrinos, cardiovasculares, respiratórios e mesmo psicológicos. Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento e a evolução. Diferente de possíveis causas, tem sido propostas, incluindo a depressão, anemia ferropria, a iboglicemia e a monoclenose, e as disfunções glandiculares e as doenças autoimune também, que são as diferentes possíveis causas dessa fadiga intensa. O diagnóstico clínico e de exclusão, ou seja, ele é feito baseado nos achados dos históricos clínicos e no exame físico, além de afastar outras doenças, como por exemplo o hipotirodismo, a apneia do sono, a depressão e os efeitos colaterais dos medicamentos também. Não há um tratamento específico para essa síndrome da fadiga. As medidas visam controlar os sinais e os sintomas, utilizando uma combinação de tratamentos. Atividades diárias, você deve reorganizar seu cotidiano, evitando aquele estresse físico, psicológico, o sedentarismo deve ser combatido. Exercícios físicos devem ser estimulados, porém no início deve ser feito lento e a progressão é gradual. Uma terapia conjuntiva comportamental vai ajudar bastante a reconhecer essas crenças e comportamentos negativos que podem dificultar muito a melhora. Tratamento de depressão e ansiedade, caso seja avaliado que essa síndrome dessa fadiga está associada à depressão. Tratamento da dor, que é o nosso caso. Tratamento dos problemas do sono. Outros tratamentos úteis ajudam muito a computura, uma meditação, técnicas de relaxamento, alongamento, yoga e até aquele tai chi. Cuidado com as ofertas de tratamentos milagrosos, como eu sempre falo aqui. Aqueles tratamentos milagrosos, naturais, na maioria das vezes não são comprovados e nem sempre são seguros. Sempre discuta esse tratamento com o seu médico de confiança. Sempre, sempre, sempre. Nada de ir nessas ideias não. É muito perigoso. Então, converse com o seu médico, tire suas dúvidas, pode ter certeza que ele vai te ajudar bastante. Tá bom? Um beijo no coração, gente. Obrigada mais uma vez por vocês estarem sempre participando ativos aqui no canal. Fico muito feliz. Desculpar vocês agora sempre, porque às vezes eu estou em falta com alguns vídeos com vocês, é porque eu estou em crise da minha artrite. Para quem me conhece, me acompanha lá no grupo da WhatsApp, sabe que eu estou em uma crise muito forte. Então, gente, está sendo meio difícil, mas eu quero sempre deixar conteúdo aqui para vocês, com muito carinho, com muito amor, porque eu sei que não é fácil a gente viver com dor, viver com qualquer enfermidade, seja ela crônica, seja ela autoimune, ou qualquer outro tipo de doença. Não é fácil. E se tratando da dor, pior ainda, né? Então, estou naquela crise terrível, terrível de ficar acamada mesmo. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Por conta da falta do meu remédio de alto custo aqui na minha cidade, está em falta o meu remédio de alto custo. Então, está bem difícil, mas não está impossível, né? Vamos ler mais comentários, então, gente? Você que sempre comenta aqui nos meus vídeos, vou ler mais comentários. Um grande abraço para o Isaac Newton. Um abraço, Isaac, que ele comentou no vídeo como saber se tenho fibromialgia. Ele falou, olá, eu tenho praticamente todos os sintomas que você mencionou, e também tenho depressão e uma doença autoimune. O pior de tudo é que todos acham que é frescura e praticamente não dão tanta importância. Ô, Isaac, força aí, meu amigo, é difícil. Tem muita gente, apesar que a gente vive num mundo aí com muita informação, tem muita gente aí ignorante nessas partes. Mostra para ela o canal, mostra para ela os vídeos, né? Mas a gente não tem que provar nada para ninguém, meu querido. Continua com o seu tratamento, continue com o seu médico. O importante é você estar bem. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, se afasta desse tipo de pessoa. É parente, é conhecido, se afasta mais ainda, é melhor ainda. Tá bom, Isaac? Melhora para você. Vai participar do grupo do WhatsApp. Tenho certeza que você vai se sentir em casa. Tem muita gente bacana que vai te dar muita força, tá? Um grande abraço para você ficar com Deus, viu, meu amigo? Não é fácil, gente. Não é fácil lidar. Tem muita gente mesmo que não... Gente, assim, é difícil, sabe? É muito difícil porque tem muita gente que comenta comigo que pessoas não acreditam, que acham que é frescura. Acha que só porque não tem deformidade, só porque não tem nenhum problema, que a pessoa não está enferma. Não é isso. A gente precisa muito do apoio de todos, que é muito importante. Obrigada, Isaac. Fica bem aí, meu amigo. Um grande beijo aí no vídeo sobre artrite reumatoide e as emoções. Beijo para a Nivanete, que sempre participa aqui. Beijo, meu amor. A Maria Lúcia Araújo também, que falou que ela só tem... Só quem tem essa doença autoimune sabe o tanto que a gente sofre. Com certeza, Maria Lúcia, um beijo para você. E é verdade, só quem tem que sabe. Então, quem não tem, gente, pelo menos respeita, né? Já é um grande passo aí que você dá se você procurar respeitar, né, gente? Eu acho que é importante a gente respeitar o próximo, que é o mais importante. No vídeo, Golimumbab e Bula. Um beijo para Zenaide e Matheus, que ela falou. Faço uso, estou bem. Graças a Deus, Zenaide. Um beijo para você. Isso aí, meu amor. Feliz. Está dando tudo certo. No vídeo, hepatite e autoimune. Um grande beijo para Joselina Nascimento, que ela falou. Olha, o meu irmão já está com pernas, pés, barriga muito inchada. Pois ele já não está defecando e nem fazendo xixi direito. Meu Deus, ele está no... Leva ele para o hospital, Joselina. Pelo amor de Deus, meu Deus. Melhoras para o seu irmão. Depois você me deixa a par, como que ele está. Ai, Senhor. Que Deus abençoe aí. Que tudo corra bem. No vídeo, esclerose óssea, o que é? Um beijo para Adriana Ibispo, que ela falou. Eu tenho esclerose vertebral marginal e eu tenho 44 anos. A minha idade, Adriana Ibispo, forço aí para você, meu amor. Vai dar tudo certo. No vídeo, golimumbabe, bula. A Nilmar Martins falou que apareceu, estava sumida. Felicidade, ô, Nilmar. Beijo para eu. Eu estava dodói. Estou dodói ainda, mas se Deus quiser, estou me recuperando. Um beijo para você, Nilmar. Obrigada. Obrigada pelo carinho. A Maria Irley falou que ela toma essa medicação. Está se dando super bem, porém, estou constantemente gripada. Tenho uma artrite hematóide, sou de Recife, Pernambuco. Um beijo para Recife, Pernambuco. Beijo, Maria Irley. Eu faço uso também e ele é muito bom. Muito bom, mas eu não tenho problema de gripe, não. Problema de nada disso, não. Cada organismo reage de um jeito, né, Maria? Está me fazendo super bem. Não tem nenhum efeito colateral, graças a Deus. A Nediabade de Souza, Yara, comentou. Eu tomo pregabalina de 50, mas não me faz bem. Olha só. Então, cada organismo reage de um jeito, né? Nediabade de Souza, Yara. Um beijo para você, obrigada aí por estar comentando. É que cada organismo reage de um jeito, né, gente? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Obrigada pelo carinho. Deixe pelo menos um oi para mim no comentário, que eu já fico muito feliz, tá? Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo. Artrite hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente. Olá.